2 mil alunos receberam hoje em Belo Horizonte diplomas do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Até agora, mais de 4 milhões e 600 mil alunos já se formaram pelo Pronatec. Também na capital mineira, a presidenta Dilma Rousseff entregou uma creche e anunciou a construção de outras 44 escolas que vão atender crianças de até 6 anos. Mais de 400 crianças de 0 a 6 anos vão ser atendidas na nova unidade de educação infantil na Vila Clóris, região norte de Belo Horizonte. O investimento total foi de 3 milhões e 600 mil reais. Boa parte desse dinheiro foi repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O modelo é o de uma escola infantil pública em horário integral. Faz parte do Pró-Infância, o programa de reestruturação e compra de equipamentos para creches e pré-escolas infantis. A presidenta Dilma Rousseff viu de perto as instalações da nova instituição e até conversou com as crianças. A meta do programa é construir até o final do ano que vem cerca de 2 mil novas creches e pré-escolas em todo o país. Desde 2011, quase 4 mil unidades de educação infantil em todo o país foram apoiadas com recursos federais. O ministro da Educação, que acompanhou a visita, anunciou a assinatura de convênio para a construção de 44 novas creches e pré-escolas em Belo Horizonte. Nós já entregamos 6, estamos construindo 13 em parceria e nessas 44 seremos parceiras desse modelo inovador aqui que a prefeitura construiu de pré-emoldado. Nós estamos fazendo também as nossas creches para entregar mais rápido, de 5 a 7 meses nós estamos entregando agora uma creche. Antes demorava 6 meses para licitar, 1 ano e 8 meses para construir. Então, é a velocidade que o Estado precisa da resposta às creches que está permitindo uma evolução fantástica no México de Construção. Então, as crianças estão ajudando também a gente fazer mais rápido do que deveria ter sido feito há muito tempo. Ainda em Belo Horizonte, a presidenta Dilma participou da formatura de 2 mil alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal. Criado em 2011, o Pronatec, que dá oportunidade de qualificação profissional à população, já formou 4 milhões e 600 mil pessoas em todo o país. 70% dos atendidos têm menos de 29 anos e um terço mora na região Nordeste. A formação técnica, a formação profissional é um grande caminho. Um grande caminho porque um país como o nosso, para crescer, para se desenvolver, para se transformar em uma nação rica, precisa de qualificar tecnicamente seus trabalhadores e trabalhadoras. Mais do que isso, precisa dar importância para eles. Porque não existe país desenvolvido sem trabalho técnico qualificado. A presidenta ressaltou também que o dinheiro da exploração do pré-sal vai ajudar a melhorar a educação no país. A lei que foi passada no Congresso atribui à educação os royalties do petróleo e os pagamentos que as empresas terão de fazer ao governo brasileiro ou o Estado brasileiro por conta do petróleo. O nosso cálculo é que nesse campo de libra seja, numa estimativa, nos próximos 35 anos, um trilhão de reais. Portanto, o Brasil deu passos firmes em direção ao acesso a uma educação de qualidade.